Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! O coração é o órgão mais importante do corpo. Não, Anete, não é. O órgão mais importante do corpo é o cérebro. Não, Arroba, é o coração. É o cérebro. É o coração, Arroba. Ah, vamos parar de discutir. Orga, de segunda a sexta, três e meia da tarde. Tchau, tchau.